Pois é, Mike, que caso. Muito bom dia pra você e bom dia pra todos que estão acompanhando o Balanço Geral Manhã. Esse paraibano foi identificado como Adonias Ferreira da Costa, de 21 anos. Ele estava desaparecido desde o dia 13 de outubro, quando ele saiu da casa da irmã que fica lá na Paraíba, dizendo que iria visitar a mãe também na Paraíba. Só que ele não chegou ao destino final dele. E ontem a polícia encontrou o corpo desse paraibano, como você bem falou, dentro de uma geladeira. Os detalhes são macabros, tá, Mike? A gente vai contar essa história pra vocês, porque tudo começou com vizinhos de um apartamento, onde, segundo informações da perícia da Polícia Civil, funcionaria uma clínica clandestina. Os vizinhos começaram a sentir um mau cheiro muito forte. E eles perceberam também, Mike, a presença de muitas moscas saindo desse apartamento. Então, eles acionaram a polícia. Quando a polícia chegou no local, sentiu logo aquele mau cheiro, só que a clínica estava fechada. Eles não encontraram o dono da clínica, mas foram atrás do proprietário do imóvel, já que a sala era alugada. O proprietário conseguiu abrir, os policiais entraram e já notaram algo estranho na cozinha. A geladeira estava concretada na parede. A geladeira estava lacrada. Quando eles conseguiram abrir a geladeira, encontraram o corpo desse jovem de 21 anos, todo amarrado, preso no interior da geladeira, em avançado estado de decomposição. Imagine a situação que aqueles policiais tiveram que lidar. A família desse jovem, que já vinha denunciando o desaparecimento dele, foi acionada, porque semanas antes, dias antes, a polícia já tinha encontrado o carro desse jovem lá na cidade de Itapetim, no sertão pernambucano, onde tudo isso aconteceu. Então, a família se deslocou até Itapetim, no sertão, e fez o reconhecimento do corpo. Mesmo assim, a polícia científica foi acionada. O corpo foi encaminhado para o IML, justamente para passar por exames. O resultado desses exames só sai daqui a 30 dias, mas para a polícia, nada, tudo é certo, que é o corpo realmente desse paraibano, que foi morto aí brutalmente. A polícia segue investigando quem seriam os autores e qual a motivação, já que ele teria dito que ia para a casa da irmã, da mãe, na verdade, lá na Paraíba.